Eu estou aqui numa residência número 11, de quem será? Aqui, pelo que eu tenho informação, mora o Anderson, mais conhecido como seus amigos por Andy. E aqui nós estamos chegando na oficina no rancho do Andy. Estou escutando o barulho de torno aqui. Vamos chegar aqui. Olha aqui quem nós encontramos. Olha aí. Gente, que maravilha. Aê, ó, um desbate no seu manvote. E aí, Anderson. E aí. Tudo bem? Como é que faz o tour time? Aê. Hoje nós... Tudo certo. Nós temos o prazer aqui, hoje, de estar aqui nessa oficina maravilhosa conhecida como Rancho do Andy. E o Andy, como é conhecido por seus amigos, né? Amigos íntimos, amigos da faculdade. É conhecido como Andy. E ele vai estar nos falando aí como iniciou essa paixão, essa... Vamos dizer assim, essa loucura por torno. Andy, se apresenta aí pra essa galera aí que quer te conhecer hoje aqui nessa tarde. Tá certo. Meu nome é Anderson Oliveira de Novaes. O nome mesmo, né? Mais conhecido como Andy. E eu moro em Dayal, Santa Catarina. Vale do Itajaí. E essa paixão começou desde pequeno, assim. Eu sempre fui muito metido a mexer com ferramenta e coisas. Meu avô sempre foi muito... Os trabalhos manuais, assim. Não foi muito de marcenaria e nem de tornearia. Ele não tinha torno, nada assim. Mas ele sempre foi muito metido a fazer as coisas sozinho. Daí essa paixão veio... O meu pai também sempre foi muito metido a fazer as coisas, mas mais meu avô mesmo, assim. E foi assim, né? Que legal. Fazendo brinquedo sozinho, fazendo as coisas assim. Muito bem. Você parece ser um rapaz muito novo. Não vou te perguntar a tua idade, né? Sei que você queira que responda. Nada, tranquilo. Mas... 22 anos. Isso. E você é um menino que faz engenharia, né? Engenharia civil. Isso. Muito bem. E como é que começou esse negócio de ter essa, vamos dizer, essa atração por torno? O que aconteceu na primeira vez que você precisou tornear alguma coisa? Como é que foi essa experiência? É, foi uma situação que eu tava fazendo uma caixinha pra jogar truco. Que os meus amigos gostam muito de jogar truco, né? E daí eu tava fazendo uma caixinha e eu fiz a marcação dos pontos ali, né? Sim. Eu precisava, eu tinha necessidade de fazer algum marcadorzinho pra conseguir colocar nos furinhos ali e marcar os pontos. Perfeito. O que que eu fiz? Eu fiz um quadradinho pequeno, assim, mais ou menos de um centímetro por um centímetro. Aham. E já deixei aqui preparadinho. Olha aqui. No mandio da furadeira. Então o teu primeiro torno foi uma furadeira presa aí numa morsa. Isso. E aí você improvisou pra fazer esses marcadorzinhos. Exatamente. Isso aí. Cara, que bacana, hein? E hoje ele tem aqui um rancho, né? Como assim ele chama? Essa oficina maravilhosa aqui de Woodworks. Olha só, gente, a organização desse rapaz. Gente, olha só. Pra onde você vai aqui, tá tudo organizadinho. E se você reparar nos detalhes, ele faz tudo aqui, o sistema de pendurar, tudo o sistema aqui. Gente, ele é... E se você quiser copiar, pode ficar à vontade. Olha aí. Mostra pra gente algum detalhezinho aí. Tranquilo, deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha aí. Vou tirar alguma coisa daqui. É uma chapa perfurada, né? Uma chapa de PDF perfurada. Perfeito. Que eu faço um sistema assim, ó. Olha lá, vou ficar mais próximo aqui pra olhar. É assim, ó. Daí você tira ele, ó. Olha, que legal. Dá pra mover, dá pra trocar, dá pra ajustar. Coloca onde quiser. É? Você vem aqui, coloca aqui assim. Quando você coloca aqui, ó, ele firma. Como é costumeiramente chamado o nosso programa, a gente diria que isso aí é fantástico. Que beleza, hein? Muito bem. E aqui você tá dando uma atenção especial aqui pro torno aqui. Ele tá fazendo uma peça aqui. Isso. Né? Muito bem. Olha a qualidade aí do cavaco, né? Que nós gostamos muito. Nós que mexemos, somos loucos por torno. Gente, olha a organização. Chama atenção desse louco por torno aqui. A organização dele. Tudo certinho no local, né? Olha aqui o torninho Manrod dele. Não tem um problema de falar sobre marcas, porque nós agradecemos de uma maneira geral a Manrod, porque tem valorizado a nossa paixão aí. Tem trazido muito equipamento bom. Muito equipamento bom. E nós queríamos que ele mostrasse algumas peças que ele fez, né? Certo. Ah, fora essa peça, Anderson, da questão desse marcadorzinho de truco, parece que você fez um martelo. Quer falar pra nós aí um pouquinho sobre esse primeiro aí que você fez aí? Na verdade eu fiz um torno improvisado, fiz um torno de madeira, né? Um torno de madeira. E fiz algumas peças e tal, algumas acabaram se perdendo, mas uma das que eu fiz, que foi o primeiro torneado que eu guardei, porque foi útil até pouco tempo atrás, até ele quebrar aqui, né? Perfeito. Foi esse martelinho aqui. Olha que legal. E isso há quanto tempo atrás? Foi em média de uns três anos, mais ou menos. Ah, é tudo recente na tua vida, pelo jeito, né? Sim, sim. Que bacana. E aqui temos mais algumas das suas... Lógico que, como todo bom torneiro, as coisas não vão ficando, vão saindo de casa. Alguma coisa fica, né? Alguma coisa fica, mas é mais... Mostre pra nós aí, eu achei muito interessante alguns detalhes. É lógico que a gente já conversou antes e todo mundo sabe disso. Mas esse potinho aqui com o sistema de vedação de borracha é muito bacana. Certo. Isso aqui é um O-ring, né? Um anel de borracha. Aham. Que eu fiz um rebaixinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vamos chegar mais perto. Ah, perfeito. Tem um rebaixinho que ele vai encaixado ali, certo? Aham. A partir do momento que você coloca a tampa, gira... Não solta. Não solta mais. Ele gera um vácuo ali dentro do... Perfeito. Não solta mais. Muito bom. A menos que você gire ele. Gire ele e perca. Forma tipo de um vácuo, né? Da impressão, né? Isso. Vira um recipiente remédio. Muito bem. Aqui tem uns bons, maravilhosos, olha. Os primeiros. O acabamento, os primeiros. É. Esse aqui, o legal dele é esse detalhe aqui da madeira. É, isso dificulta muito quem tá fazendo, mas fica um detalhe fantástico e exclusivo na peça, né? Sim. Muito bom. Desci na borra do rio pra pegar o toco. Opa! Esse veio, aqueles tocos que vêm pelo rio? Isso. Aí no grandão, aí no... Isso, no Itajaiaçu. Itajaiaçu, gente. Fantástico. Isso foi um pilãozinho que eu fiz pro meu pai, pra soltar tempero e etc. De canela preta. Canela preta, que top. Muito bom. E esse bolzinho aqui chama atenção? Parece que tem um histórico relacionado com isso aqui. O que você poderia falar pra nós sobre isso aí? Sim. Esse aqui foi o meu primeiro bol, né? Primeira peça que eu escavei, que foi com a ajuda do nosso amigo Léo Ribas. Ah! Sokolovics. No encontro de Pomerode, que eu conheci ele lá. Que privilégio teu em ter um professor desse, hein? Baita professor, né? Baita professor! Lembrança aí do Loucos por Torno para o nosso amigo Léo Sokolovics. Esse... Nós estamos dando uma visita pra ele lá, hein? Esse cara é gente boa. Fantástico. E ele me ensinou a fazer a arte de escavar. É. E dá pra dizer com certeza, Andy, que você é um louco por torno. Ah, com certeza. Mas apesar dessa loucura, você mexe com tudo relacionado à madeira, né? Sim, sim. Eu gosto de fazer bastante trabalhos em madeira. Tem algum trabalho recente aí? Alguma tábua de carne? Alguma coisa que... Né? Que... Tem essa daqui, ó. Olha, gente. Olha o naipe, gente. A última peça que eu fiz. Olha o naipe da tábua de carne desse menino. Meu Deus do céu. O cara é caprichoso demais. Que linda! E eu vou aproveitar aqui, Andy, me permita dar uma geral aqui na tua oficina, né? Certo. Mostrando. Ele é muito organizado. Esse rapaz é uma coisa fantástica. Tão novo. 22 anos aí. É super organizado. Olha só o estoque dele. É tudo caprichado. As máquinas dele. Ele cria sistemas aqui de afiação. Ele que desenvolve esses gabaritos. Ele é muito... Esse gabarito aqui... Fala um pouquinho sobre ele aqui, Andy, por favor. Certo. Isso aqui foi uma tentativa que deu certo de fazer um gigzinho pra afiar as goivas, né? Aham. Deixa eu pegar só aqui o nosso presente. Pois não. E tem máquinas aqui, a CERB, tudo montadinho, tudo caprichado. Esse gabaritinho aqui foi o Ramos que me ajudou a fazer. Ah, o nosso amigo Severino Ramos, ferramenteiro. Que daí você coloca a goiva aqui dentro. Aham. E aí trabalha ali. Coloca aqui nesse apoio, né? Aham. Pode regular ele de acordo com a ferramenta que você vai afiar. Lógico. Você tá fazendo isso no improviso agora. Isso. Não foi preparado tudo rapidamente. Mas dá uma ideia ao público. Isso. Que tudo se desenvolve. Você prende aqui, prende aqui. E daí é só ligar o esmerilho e fazer realizar o desbaste. Gente, aqui vocês podem ver que eu já entrevistei várias pessoas. Nós temos aqui um engenheiro, futuro engenheiro civil. Faltou um aninho. É. E o que você poderia dizer, Andy, pra essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que também pode ter no sangue deles uma paixão por torno, por madeira, por essa linha de mexer trabalhos manuais, vamos dizer assim, o que você pode dizer pra essas pessoas que têm um sonho de ter isso e às vezes ficam pensando, poxa, como é que eu vou começar? O que você poderia dizer pra eles como um testemunho da tua vida aí? Tem que fazer. Tem que se meter a fazer. Não é de culpa, ah, não tenho um torno, não tenho uma furadeira velha, dá pra fazer alguma coisinha torneada. Não tem... Perfeito. Tem que fazer. Não tem de culpa. Começar. Meter as caras. Meter as caras. Fazer com segurança, né? Gente, você veja como ele faz. Agora, gente, o que chama atenção aqui, que eu tenho olhado também, além de tudo que nós já vimos de maravilhoso, olha o sistema que esse engenheiro montou aqui pra aspirar o pó. Sabe que o pó sempre é um drama para quem mexe com madeira. E se você reparar, desde o teto, a cada máquina que ele tem, desce um sistema de coleta de pó. E isso aqui eu gostaria até que ele ligasse isso aqui, alguma coisa. Ele tem aqui, olha essa bancada dele. É uma multibancada, porque ela serve pra trabalhar em cima e embaixo ele adaptou aqui um sistema onde ele deixa a desengrossadeira. Isso. Né? E vamos ligar isso aqui pra mostrar pro público? Vamos, vamos. Como que funciona? Então veja que legal. Ele vai ligar e o acionamento aqui do sistema de coleta dele, o acionamento dele é por controle remoto. Olha ali, gente. Ó, fantástico. Ligou, né? Ligou a aspiração. E a máquina tá já ligada aí no... Se quiser dar uma pulverizada ali embaixo. Pois não. Olha lá. Ela tá ligada à máquina. Ah, tem que ligar na tomada. Na tomadinha. Veja aqui que é nada programado, é no improviso, mas rapidamente ele aciona. E nós vamos ver aqui como funciona. Ele riscou a madeira ali pra mostrar. Né? É, ele vai colocar o óculos. É, ele vai colocar o óculos. Pra fazer o óculos. E aí? E aí? É. Perfeito Então você repare que isso aí daria uma quantidade de pó Seria um negócio muito complicado lidar com tudo isso E ele simplesmente aqui você encontra de maneira zerada de pó do Laricá Com o sistema que ele montou É uma pena, nosso vídeo está quase acabando por aquilo que pareça Eu quero agradecer muito, queria que você deixasse uma mensagem final Para os torneiros e loucos por torno Enfim, qualquer homem, mulher que gosta de mexer com madeira com torno Nesse final de vídeo O que eu vou falar? Faz Tenta, se der errado, faz de novo e tenta de novo E até ele consiga fazer Não tem segurança, se não se machucar Qualquer tentativa é válida Valeu, cara, foi um prazer estar com você aqui Você é um cara fantástico Você está de parabéns Olha, a maturidade que você tem com apenas 22 anos Você é um homem formado em todos os sentidos E que Deus te abençoe muito E que você continue nessa turma, você tem o projeto cada vez mais expansivo Valeu, Ant? Muito obrigado pela visita Valeu, querido, tudo de bom Fui Aí, ó, finalizando Uma peça de decoração natalina Vamos dizer assim Um pinheirinho, sei lá De... De Natal De Natal Pop, meu De Natal